Vai, 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 tomando, vai, vai, vai Ela tem 17, mas o corpo é de cavallo No hits e dois neppes Eu faço é bebezona No hits e dois neppes Eu faço é bebezona Chamei ela pra sair Batismo pro bailão E eu chego de casa Só deu eu e ele o coxão Eu ia pegar em casa Só cota o coxão no chão E te tacutacosaco E ela até que mamara, mas não tem mingau Vai beber beletes de pau Vai beber beletes de pau Nossa Sorriso talibã Eu sou teu fã Ei, piranha Tira o olho dos talones santos Que ele é só meu, tá? Vai ne lá até 17 Mas o corpo é de cavalona Não entender donation Eu vou fazer bebê es depo Eu vou fazer bebê es depo Não vê ela pra sair Mas tipo o bailão Eu chamei ela pra sair, bateu pro bairro e ia chegar em casa Só deu eu e ia de um colchão, ia chegar em casa Só deu eu e ia de um colchão, ia colocar o colchão no chão E te taco, taco, saco Ela tem que mamar, mas não tem mingau Ela tem que mamar, mas não tem mingau Vai beber, vai beber, vai beber, vai beber de pau Vai beber, vai beber, vai beber de pau Vai beber, vai beber, vai beber de pau Vai beber, vai beber de pau Vai beber, vai beber, vai beber de pau Tchau, tchau.